A princípio, ele vinha daqui e ia passar aqui. Aqui tá um pouquinho mais fechado. É que ele tem potencial pra ser um monstro. Essa é a palavra que eles usam, um monstro. Eu tenho uma janela lá que eu tenho preocupação porque ela não fecha direito. Se precisar se abrigar aqui dentro de casa, nós vamos pra algum closet. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Esse é o vídeo 3 dos preparativos pro furacão Dorian. Hoje é dia 30 de agosto de 2019 e eu gravei ontem e anteontem fazendo as compras e mostrando como tava a situação do mercado e mostrando o que eu consegui comprar e como foi difícil o abastecimento e tal. Vejam lá. Eu vou fazer um café aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como tá o tempo lá fora e vou contar as atualizações porque parece que o furacão mudou um pouquinho essa noite, mudou o trajeto, mudou a velocidade e tal, então vou manter vocês atualizados. Até ontem as previsões diziam que o furacão ia chegar aqui na Flórida entre domingo e segunda. Hoje já tá um pouquinho diferente, parece que ele desacelerou um pouquinho, o que a princípio parece que é bom, mas não é. Ele só perde velocidade e ganha força. Então ele vai chegar aqui, a previsão é com categoria 4, que é forte, e não se sabe mais ao certo onde ele vai bater. E como ele tá um pouquinho longe ainda, não tem como saber ao certo, porque o mínimo desvio, que foi o que aconteceu essa noite, já impacta na previsão de onde ele vai bater, em que cidade ele vai bater na costa. Antes ele, a princípio, iria passar por Orlando, só que agora ele tá dando indicações de que vai passar um pouquinho mais abaixo, talvez lá por Miami. Mas, se está trabalhando com duas outras possibilidades. Peraí, deixa que eu vou mostrar pra vocês um mapa que é melhor. Meu filho adora mapas, né? Ó, tem mapa, tem bandeiras. Aqui, ó, estamos aqui na Flórida. A princípio, ele vinha daqui e ia passar aqui. Mas hoje já mudou e ele pode fazer isso aqui também, ou ele pode fazer isso aqui. E a previsão dele tá pra bater mais pra baixo, assim, um pouquinho mais pra baixo. Pode pegar o sul aqui, que o oeste, mas não tá dando direto aqui por Orlando como tava antes. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é esperar. Ficar monitorando. Por enquanto, não dá pra ter uma previsão muito certa. É só esperar. O que a gente sabe que pode acompanhar é, por exemplo, áreas de alagamento. Tem site que mostra a área de alagamento. Eu sei que aqui não é uma área que deve alagar. Até porque é um pouquinho alto. Descer aqui fora pra mostrar pra vocês. Ó. O céu não tá nada fora do normal. Tá um pouquinho mais nublado do que o de costume. Mas isso é porque tá chegando perto do meio-dia e a tarde costuma chover. Aqui tá um pouquinho mais fechado. Mas nada fora do que é o costume. Ele não tocou a terra ainda. Não se sabe qual vai ser o trajeto dele exatamente. Não tem como saber ao certo ainda, porque como ele tá um pouquinho longe, tudo pode mudar. Hoje à tarde, talvez no final da tarde, se saiba um pouquinho mais. Mas uma coisa que é unanimidade em todos os jornais que eu li hoje de manhã falavam isso, é que ele tem potencial pra ser um monstro. Essa é a palavra que eles usam. Um monstro. E nós estamos aqui monitorando. O que a gente tem aqui é aplicativos pra ver o trajeto dele, ver todas as previsões, saber se é a área de alagamento. O governo mantém a gente atualizado sempre. As escolas mandam mensagens. Ontem eu recebi uma mensagem, vou até mostrar pra vocês aqui, da escola falando que possivelmente eles poderiam se transformar em shelter, né, caso precise, caso fique muito forte. Então pode ser que a gente tenha que ir pra shelter. Twitter e Facebook, eles ficam atualizando também. Aí ela tá falando das escolas serem transformadas em shelter, e eles disseram que hoje vão atualizar pra próxima semana. Como a princípio era só até segunda, não iriam cancelar a aula na terça, porque segunda é feriado, então não iria ter muita diferença. Eles tinham cancelado só as atividades escolares de sábado a segunda. Mas agora com essa mudança de trajeto, é bem possível que eles cancelem. Então hoje eles vão dar orientação, e eu acredito que conforme vai chegando mais perto do tempo, eles vão atualizando a gente melhor. Eu tô de olho, o meu apartamento é antiguinho, eu tenho uma janela lá que eu tenho preocupação, porque ela não fecha direito, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer se o troço ficar forte mesmo, né. Eu já tenho, nós já temos um plano, nós já sabemos o que fazer aqui, se precisar se abrigar aqui dentro de casa, nós vamos pra algum closet ou pro banheiro, pro banheiro eu acho que é melhor. mas nós não temos muita coisa dentro de casa, então não deve ser difícil a gente se organizar, porém, se a coisa ficar muito feia, aí tem que ter o plano B, né. Mas nós já estamos pensando nisso tudo, inclusive na TV eles ficam falando o tempo inteiro que é pra se organizar, pra ter plano de fuga, que é pra eles se preparam pro pior. então nós estamos assim, como eu já disse no outro vídeo, vamos se preparar pro pior e esperar o melhor. Eu vou mantendo vocês atualizados, tá. Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve, eu vou ver se eu faço live, inclusive, até pra deixar minha mãe tranquila, porque eu sei que ela é muito preocupada, se bem que eu não sei se não vai ser pior, né, porque ela vai ver as árvores balançando tudo, e é capaz de achar que eu tô morrendo. Mas eu vou tentar manter todo mundo atualizado e tranquilizar todo mundo.